Abram alas à bagatuna, que aqui está parado o ar, com vozes e melodias, os viemos conquistar. Abram alas à bagatuna, que aqui está parado o ar, com vozes e melodias, os viemos conquistar. Abram alas à bagatuna, que aqui está parado o ar, com vozes e melodias, os viemos conquistar. Abram alas à bagatuna, que aqui está parado o ar, com vozes e melodias, os viemos conquistar. Fai, fai, fai.